Para começar a comparação, o iPhone 7 Plus é um smartphone com internet 4G com entrada para somente um chip e Wi-Fi rápido, com 15,8 cm de altura, 7,8 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 188 gramas. Por sua vez, o iPhone 13 é um aparelho com internet 5G dual-SIM e Wi-Fi rápido, com 14,7 cm de altura, 7,1 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 173 gramas. Na parte da frente, o iPhone 7 Plus tem tela de 5,5 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 7 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 13, temos display infinito de 6,1 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 7 Plus, vem somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 13 também traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 7 Plus foi lançado com o sistema iOS 10 e processador quad-core, junto com 3 GB de memória RAM. Já o iPhone 13 veio com o iOS 15 e processador hexa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 2.900, o iPhone 7 Plus tem armazenamento de 32 ou 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone 13 conta com bateria 3.240 e com armazenamento de 128 ou 256 GB ou 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do iPhone 7 Plus são a estabilização ótica e o zoom óptico de duas vezes na câmera traseira, os alto-falantes estéreo e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do iPhone 13 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com estabilização óptica, modo cinema e modo noite, os alto-falantes estéreo e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o iPhone 7 Plus pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o iPhone 13 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo. E se inscreva também no canal. E se inscreva também no canal.